Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E eu convido você então para abrir sua Bíblia no livro de Abacuque Abacuque, capítulo 1 Abacuque é um dos profetas menores Depois de Miquéias, depois de Naum e Anso e Sofonias Não sei se isso ajuda muito Por volta da... Na minha Bíblia está na página 799 Eu não sei na sua Bíblia se isso também vai ajudar Já encontraram? Ok Então abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4 Sentença revelada ao profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim Há contendas e o litígio se suscita Por esta causa a lei se afrouxa E a justiça nunca se manifesta Porque o perverso cerca o justo A justiça é torcida A impressão que eu tenho é que eu estou lendo uma página da Veja Da Isto É A Folha de São Paulo Abacuque está vivo Ele está nas ruas Esse profeta Ele está em crise Sabem porquê? Porque Abacuque está profetizando Nas vésperas do cativeiro babilônico Ele está em crise Porque ele olha para o povo de Deus A nação de Judá E vê o povo da aliança se corrompendo Se capitulando a violência Completamente rendido a iniquidade A opressão prevalece nos tribunais Os fortes esmagam os fracos A justiça Não é praticada A lei é torcida Os relacionamentos Sejam internos Dentro da família Sejam nas ruas Está extremamente conflituoso Para todo o lado que ele olha A sociedade está se decompondo Está se derretendo Está entrando num processo Irremediável De decadência E esse homem Clama a Deus E Deus fica em silêncio E ao mesmo tempo Que ele clama a Deus E não vê resposta E não escuta Nenhum sinal Do favor de Deus Não vê nada Da resposta divina Ele vê também Um inimigo poderoso Guerreiro Expansionista Truculento Marchando Resoluto Sobre Jerusalém Para esmagá-la Ele está em crise Mas a crise Desse homem Pulsa no seu E no meu coração O grito dele Ecoa nos ouvidos Da história E a voz Desse homem Está nas ruas Está nas praças Está nas salas Das universidades Está nas cortes Do poder Judiciário Nos salões Dos palácios E no sacrário Irrequieto Da nossa alma Por que que o mal Prevalece? Por que que Deus Não intervende? Por que que Deus Não dá um basta Na violência? Por que que o ímpio Prevalece sobre o justo? Por que que a lei É torcida? Por que que nos tribunais Não prevalecem A justiça? Por que que alguém Pior do que a gente Vem E ainda nos oprime? E eu queria aqui A guisa de introdução Levantar três pontos Primeiro Os desobedientes Colherão um dia Seus amargos frutos Preste atenção nisso Depois da reforma Religiosa de Josias Os reis que o sucederam Sucederam num momento De muita turbulência Foram depostos Rapidamente Os que reinaram Reinaram debaixo De tutela estrangeira E fizeram o que era Mal perante o senhor Chegou um momento Em que Judá Não tinha mais cura Que o reino de Judá Estava Determinado a cair Aquilo que foi plantado Precisou ser colhido O mal que semearam Veio à tona Em termos de juízo Isso vale para uma nação Isso vale para uma igreja Isso vale para uma família Isso vale para um indivíduo Os desobedientes Os desobedientes colherão Os frutos amargos Da sua semeadura Insensata Nem sempre o mal Que o homem semeia Ele colhe na hora Nem sempre o que as pessoas Fazem de injustiça De violência De opressão De maldade Elas colhem no momento Mas aquilo que o homem semeia Isso ele vai colher No tempo de Deus Ele vai colher E Judá Está aqui À beira De uma grande opressão De um reino Que virá Sobre Judá Que virá Sobre Jerusalém Que vai esmagar O povo Porque esse povo Não se arrependeu Não se quebrantou Não se voltou Para Deus Segundo ponto A guisa de introdução Os líderes Insensatos São maldição Para o povo E não bênção Isso vale Para uma nação Quando um líder Insensato Governa um povo O povo geme Quando um líder Que não teme A Deus Pratica violência Torce a lei Suborna os tribunais E massacra o povo Esse líder Torna-se Uma maldição Para a sua nação O juízo De Deus Vem sobre a nação Por causa Dessa liderança Se você Perceber A história De Judá É exatamente isso O cativeiro Babilônico Veio Em resposta Na 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 linha De que Os seus líderes Não levaram Deus a sério Os seus líderes Induziram Os seus liderados Ao erro E agora o juízo Está vindo Sobre a nação Inteira O mesmo Aconteceu Com o reino Do norte Está acontecendo Aqui Com o reino Do sul Terceiro ponto A soberania De Deus Na história Nem sempre É plenamente Compreendida Mesmo pelos Homens mais santos Porque o grande Drama De Abacuque Nesse livro É o seguinte Primeiro Ele está alarmado Com a decadência Do seu povo O retrato Que você e eu Lemos aqui Não é dos pagãos É do povo Da aliança É do povo De Deus Ele clama A Deus Até quando Senhor Eu vou gritar Violência E tu não me escutarás Deus fica em silêncio Deus fica em silêncio Quando Deus Resolve Falar A fala De Deus O deixa Mais Transtornado Do que o silêncio Anterior de Deus Porque quando Deus Começa a falar Deus diz Pois é Enquanto eu estava Em silêncio Eu estava agindo Eu estava Trazendo um povo Para invadir Judá Para oprimir Judá Para levar Judá Para o cativeiro O silêncio De Deus Não significa Inação de Deus Significa Deus Preparando Juízo Sobre o seu próprio povo O juízo Da disciplina E o profeta Não entende isso Ele está em crise Ele quer escutar De Deus Uma resposta Um homem de Deus Não consegue Num dado momento Compreender Plenamente A soberania De Deus Na história Talvez você Esteja perguntando Meu Deus Como é que o senhor Não freia O terrorismo Internacional Meu Deus Como é que o senhor Permite Que ainda Hoje Em pleno século XXI Pessoas Sejam Massacradas Genocídio Como é que Em pleno século XXI Tu permites Meu Deus Que a violência Prospere Nos tribunais Nas ruas Nos palácios Nas cortes Então Dito isso A guisa De introdução Eu quero Hoje Olhar Esse texto Com vocês Espero que Todos estejam Com a Bíblia Aberta E hoje Eu quero Olhar Dois pontos Apenas Primeiro Os dramas Existenciais De um profeta Em crise Depois Nós vamos Examinar Uma espécie De diagnóstico De uma sociedade Em crise A primeira coisa Que este homem Está em crise Irmãos Prestem bem atenção É a crise De receber Uma mensagem Pesadíssima Olha o verso Primeiro comigo Sentença Revelada Ao profeta Abacuque Veja você Que via de regra Os profetas Começavam assim Veio a palavra Do senhor A fulano de tal E ele Prega a mensagem De Deus Mas aqui Não está dizendo Que veio a mensagem De Deus Veio a palavra De Deus Aqui está escrito assim Sentença Revelada Ao profeta Abacuque E a palavra Sentença Na língua hebraica Significa Peso Fardo É aquela Mensagem Pesada Que o camarada Não quer entregar É aquela mensagem Que não agrada Ao profeta Dizer É uma palavra De juízo Não é uma palavra Gostosa Palatável Agradável Os ouvidos Não É uma palavra Pesada Pesadíssima Pesadíssima Irmãos Às vezes Os profetas De Deus Ou maioria Às vezes Os profetas De Deus Não trazem uma palavra Contemporâneo Tu não Tu não me escutarás Gritar-te Em violência E não Salvarás Preste atenção Nisso Via de regra Os profetas Recebiam Uma mensagem De Deus E entregavam E entregavam Essa mensagem Orações Respondidas Respondidas Ele vê Ele vê Os relacionamentos Rompidos Ele vê Litígios Ele vê Todo tipo De situação Dramática Que está Corrompendo A vida Do seu povo Ele diz Meu Deus Eu não posso Suportar isso Até quando Deus O senhor vai Ver essa cena E não vai Agir Até quando O senhor vai Ficar com Teu braço Incolhido Até quando Tu ficarás Omisso Diante de uma Situação Tão dramática Para a nação Vejam vocês Ele bombardeava O povo Com a sua voz Mas também Bombardeava Os céus Com as suas Orações Segundo lugar A oração De Abacu Que foi De grande Emergência Até quando Até quando E veja você Clamarei eu E não me escutarás Gritar-te-ei Clamar é uma coisa Gritar é outra Ele clama E Ele grita Você já orou assim? Você já gritou A sua oração Alguma vez? Você já fez uma oração Você já fez uma oração Gritada? De você Clamar a Deus Quando você Despeja o seu coração Mas quando você Abre todas as Portas da sua alma Você grita Aos céus É assim Que esse homem Está fazendo Essa oração Irmãos Sabe por que Ele está gritando? Na cabeça Dele não batia Algumas coisas Como é que Deus é santo E Deus é? E como é que Esse Deus santo Permite Que coisas Tão más Estejam acontecendo Você já parou Para pensar isso? Por que Que o ímpio Prospera? Por que Que o justo É castigado? Por que Que aqueles Que maquinam O mal E praticam O mal A luz Do dia Escapam? Por que Que aqueles Que andam Retamente Sofrem? Esse é o drama Desse homem Terceiro lugar A oração De Abacu Que se esbarra No silêncio De Deus Veja você Até quando O senhor Clamarei Eu e tu Não me Escutarás Mas não é só É só escutar Não No verso 2 Ele diz assim Veja você Gritar-te Em violência E não salvarás Deus nem escuta Deus E também Deus não salva Essa é a sensação Desse homem Não ouvir Aqui equivalente A não ajudar E presta atenção Irmãos Talvez Talvez Nada 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 Nos machuca mais De que numa crise Seja pessoal Seja familiar Seja a crise Que o Brasil Está vivendo hoje É você Clamar a Deus E Deus Não te Responder É de você Clamar a Deus E você Lê o jornal Todo dia E você Lê os periódicos Todo dia E você Assiste os jornais Todo dia E a crise Crescendo 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 E você Clama E você Ora E quanto mais Você clama E quanto mais Você ora E quanto mais Você grita A crise Vai piorando E vai piorando E vai piorando E vai piorando O cerco Vai fechando o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas nada nos choca mais do que o silêncio de Deus, nós temos pressa, nós temos urgência, nós estamos acuados e Deus parece que está inativo e silencioso esse é o drama desse homem quarto lugar a oração de Abacuque se esbarra na demora de Deus gritar-te em violência e tu não me salvarás irmão, não é essa a sensação que o brasileiro está tendo hoje essa é a percepção clara nossa hoje a violência está nas ruas ontem a domingo de manhã nós estávamos falando da questão do terrorismo acontece em Bruxelas logo em seguida acontece no Iraque quando eu chego a noite em casa a tarde em casa mais um atentado paquistão mais de setenta mortos cristãos cristãos mais de trezentos feridos as nossas ruas se transformando em campos de sangue você com medo de bala perdida você colocando tranca na sua casa a violência está de tal maneira que uma pessoa mata a outra por causa de um telefone celular não vale nada já está ultrapassado o cenário do mundo é como se fosse um caldeirão de pólvora e esse homem grita meu Deus eu não aguento mais ver tanta violência ver tanta criminalidade ver o narcotráfico prevalecendo ver as máfias se formando nas sombras do poder para oprimir para massacrar para espoliar para roubar para tirar o direito do fraco do oprimido para enriquecer alguns privilegiados você diz meu Deus até quando? esse é o drama do profeta mas mais do que isso o profeta tem o drama de ver sua geração atolando-se num pântano de corrupção olha o versículo 3 comigo porque me mostras a iniquidade me fazes ver a opressão pois a destruição e a violência estão diante de mim há contendas e o litígio te suscita esse homem está olhando para a rua esse homem está lendo jornal esse homem está assistindo as cenas da sua nação da sua cidade meu Deus perdeu o controle perdeu o controle numa linguagem bem popular endoidou todo mundo sabe o que me impressiona? isso está acontecendo 600 anos antes de Cristo parece que você está descrevendo o Brasil parece que Abacuco está fazendo o diagnóstico da nossa sociedade parece que Abacuco está aqui hoje vendo o drama que o Brasil está num suspense político num desespero econômico numa violência que campeia nas ruas nos tribunais nos tribunais você fica com a grande angústia de perceber que é um aparelhamento para proteger os poderosos este era o cenário de Abacuco este era o drama de Abacuco mas eu gostaria que você olhasse comigo o segundo ponto que é o último ponto da minha mensagem fazendo agora um diagnóstico daquela sociedade e penso eu um diagnóstico do Brasil do mundo qual é o diagnóstico que Abacuco que traz para nós da sociedade do seu tempo e à luz das escrituras o diagnóstico da nossa sociedade pois eu gostaria então que você olhasse atentamente comigo qual é essa essa radiografia da sociedade primeiro a radiografia de uma sociedade decadente primeiro uma sociedade decadente é saturada de violência versículo 2 gritar-te em violência os irmãos prestem bem atenção que a violência em judá estava presente no palácio nas cortes nos mercados nas ruas quando você lê os profetas menores você percebe isso a violência estava primeiro no palácio os poderosos maquinavam alguma coisa de noite na cama de manhã eles botavam aquilo em prática porque tinham poder de fazer porque todos os poderes estavam nas mãos deles eles haviam aparelhado o estado para isso é uma linguagem tão presente hoje tão comum para o brasileiro que parece que Abacuque é nosso contemporâneo ainda hoje a violência cresce e eu posso dizer para você uma coisa nós estamos vivendo nessa sociedade sem Deus sem princípios absolutos sem parâmetros de justiça onde esquemas criminosos enfiam seus tentáculos com a sua vasta capilaridade para dominar para sequestrar direitos para oprimir os fracos nossas cidades estão se transformando verdadeiramente em campos de guerra a violência está na cidade está no campo em toda parte em todo lugar no trânsito um sinal só que a pessoa fizer ela pode ser assassinada é a violência uma sociedade decadente irmãos ela está saturada de violência segundo lugar uma sociedade decadente ela é dominada pela iniquidade não pela virtude olha o verso 3 por que me mostras a iniquidade e aí você vai perceber que o que estava perturbando o profeta não era tanto a presença do mal mas a procedência do mal a violência a iniquidade a opressão o litígio está vindo de onde? de onde? dos caldeus? da Babilônia? dos adversários de Judá? não essa descrição tão sombria tão negativa está procedendo do povo de Deus do povo da aliança o que você está percebendo que está chocando o profeta é o seguinte que este cenário essa radiografia esse diagnóstico é um diagnóstico interno a fonte dos problemas é uma fonte interna é a corrupção moral e espiritual do próprio povo de Deus o que deixa o profeta estupefato é isso o que ele está vendo ele está vendo dentro da casa de Deus e aqui irmãos uma nota importante uma nação só cai quando ela está deteriorada por dentro portanto o que destrói uma nação não é a força externa que vem para atingi-la é quando essa nação é corrompida quando ela é ela é carcomida quando ela é minada quando ela é solapada por dentro quando a própria relação interna ela está deteriorada doente enferma então essa nação ela cai porque ela mesmo se destruiu foi isso que aconteceu com Judá é a iniquidade os historiadores dizem que o império romano por exemplo só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro doutor Billy Graham acertadamente disse nenhuma grande nação jamais foi vencida até se haver destruído a si própria e a hora da gente parar para pensar porque isso tem aplicação pessoal aqueles que se rendem em iniquidade se fragilizam nada doeste mais do que o pecado nada enfraquece mais do que o pecado o pecado destrói a pessoa enfraquece a pessoa mina suas bases só lápis seus alicerces destrói a sua força é isso está acontecendo com Judá terceiro lugar uma sociedade decadente é marcada pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos preste atenção no verso 3 porque me mostras a iniquidade me fazes ver o que a opressão o que que é opressão irmãos o que que é opressão opressão é o domínio truculento do forte sobre o fraco opressão é quando se arma um esquema de tal maneira que os poderosos não são alcançados eles fazem e escapam eles fazem com a plena convicção de que não serão alcançados que eles não serão punidos que o braço da lei não os apanhará então eles oprimem agora notem vocês que essas opressões não eram apenas grandes não eram públicas olha o que o profeta está dizendo porque me fazes ver a opressão não era coisa nos bastidores só não o negócio era explícito era a luz do sol era escancarado já tinham perdido o temor o pudor a violência a opressão estava nas ruas nos tribunais nos palácios era uma espécie de violência sem freios era uma maré que estava trazendo um verdadeiro tsunami inundando toda a nação quarto lugar uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição olha por favor de novo comigo aí versículo 3 pois a destruição e a violência estão diante de mim preste atenção aqui destruição a destruição e a violência estão diante de mim é o que o profeta diz destruição de que? destruição de valores destruição de marcos destruição de absolutos destruição de princípios pense no Brasil pense no Brasil agora o que está acontecendo com a nossa nação destruição de princípios irmãos quando você diz para uma criança que ela que vai escolher que sexo que ela tem o que é isso? o que é isso? se não é destruição de valores e de princípios quando você não é escola pública não pode mais comemorar dia dos pais e das mães porque agora não tem pai não tem mãe agora o negócio é neutro é um território cinzento o que é isso? se não é arrancar marcos nós estamos vivendo uma sociedade que está rompendo princípios e valores e meus irmãos se arrancar os marcos que esperança tem o justo? que esperança tem o justo? a família atacada os valores morais sendo atacados o relativismo moral se transformando em uma ditadura uma inversão total de valores é isso que o profeta está alarmado e parece-nos que o profeta está fazendo é um diagnóstico uma radiografia do Brasil sabe qual o nosso nós devemos parar para pensar queridos irmãos é que se o Brasil continuar nessa marcha certamente o juízo de Deus virá não tenham dúvidas disso de Deus não se zomba quinto lugar quinto lugar uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados olha comigo ainda o versículo 3 há contendas e o litígio se suscita veja você que são duas coisas diferentes contendas tem a ver com tensão relacional a relação quebrada pela desavença é uma disputa sem acordo é um interesse egoísta que busca prevalecer sempre é uma indisposição absoluta de caminhar na direção da reconciliação mas litígio é facção é grupo é aquilo que provoca distúrbio na sociedade que enfraquece a família que mina a vida doméstica política e religiosa de uma nação qual clima que nós estamos vivendo no Brasil hoje do a favor e do contra onde os ânimos estão sendo acirrados onde você vê numa praça pessoas se agredindo onde não se respeita as diferenças de opiniões onde estamos à beira de uma convulsão social e as contendas e litígios estão dentro do coração estão dentro dos casamentos estão dentro das famílias estão dentro das instituições estão dentro do parlamento estão dentro das cortes estão nas ruas é isso que o profeta está vendo no seu tempo e é isso que nós estamos vendo nos nossos dias sexto lugar uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece veja o verso 4 o que ele diz por esta causa a lei se afrouxe por esta causa a lei se afrouxe é claro que ele está falando da Torá mas a Torá no sentido aqui daquela que é a lei orgânica e estatutária que administra a vida a família o Estado meu irmão quando a lei afrouxe a sociedade se corrompe quando a lei afrouxe vocês meu Deus então não tem esperança porque a esperança do fraco é que haja alguém reto que julgue mediante a lei e devolva o direito a quem tem direito e puna quem é culpado mas quando a lei se afrouxa nos tribunais os culpados são tidos como inocentes e os inocentes como culpados quando a lei se afrouxa o povo perde a esperança perde a segurança perde a convicção de que a justiça prevalece e reina a lei tinha sofrido um golpe um nocaute e a iniquidade triunfava nas ruas e nos tribunais a lei deveria ser o alicerce da ordem quando ela se afrouxa perde-se a ordem reina-se o caos agora vamos pensar nisso irmãos vamos pensar nisso a lei existia existia mas a lei não era o que? cumprida o que que a lei faz? estabelece limites direitos deveres privilégios obrigações o que que estava acontecendo lá? se você perceber o profeta Miqueias diz que os juízes julgavam por suborno o profeta Móis diz que os juízes julgavam por dinheiro e davam sentença por um par de sandálias quando a lei se afrouxa a justiça não reina os infratores tinham plena consciência de que seus crimes não seriam apanhados ou jamais seriam punidos exemplarmente onde a impunidade prevalece a lei fica frouxa e o povo amarga desilusão era este o cenário aqui meus amados e essa é a realidade que nós estamos vivendo mas em sétimo lugar uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido confirma confira comigo o versículo a 4 a parte B e a justiça nunca o que? se manifesta agora preste atenção nunca eles diziam a justiça às vezes não se manifesta algumas vezes não se manifesta a situação estava tão decadente em judá que o profeta não encontrou outra palavra para dizer senão a justiça nunca nunca se manifesta a justiça nos tribunais naquela época em judá era uma piada por quanto o dinheiro e não a justiça determinava o resultado dos julgamentos e dos decretos dos reis por fraqueza dos magistrados ou por conveniência ou conivência deles com os esquemas de opressão o pobre era punido oprimido e os poderosos inocentados leia os profetas menores leia a história dos reis de israel e de judá e vocês verão isso a liderança da nação estava rendida aos crimes mais execrandos e quando a liderança se corrompe sabe o que acontece o povo geme mais do que isso irmãos o exemplo não vem de baixo para cima o exemplo vem de cima para baixo por exemplo na família quem dá exemplo para quem os filhos para os pais ou os pais para os filhos se um pai e uma mãe não leva a deus a sério você acha que o filho vai querer levar se um pai e uma mãe são corrompidos mentem são injustos são violentos o que você acha que eles estão ensinando para os seus filhos quando aqueles que estão no topo na liderança em posição de destaque corrompem mentem fazem e acontecem o que eles estão instruindo seu povo é por isso que você vai ver na história de israel e de judá quando um rei era um homem piedoso justo íntegro o povo tinha uma vida ordeira e era abençoado quando um líder era corrompido mal violento o povo entrava num processo de decadência moral e espiritual é mais do que batida essa expressão a certeza da impunidade é um poderoso estímulo ao transgressor além de ser transgressão é um estímulo ao crime oitavo lugar uma sociedade decadente é onde se vê uma inversão total de valores olha o verso 4 comigo porque o perverso cerca o que? o justo percebeu isso aqui? o perverso cerca o justo sabe o que significa isso aqui? o justo estava nas mãos dos bandidos dos criminosos e nada podiam fazer para se livrar dessa situação de opressão essa palavra cercar aqui traz a ideia do aparelhamento mesmo está cercado para todo lado ele não tem para onde correr ele não tem a quem buscar para todo lado que ele vai o ambiente está viciado para manter o status quo do crime da opressão da violência os poderes constituídos em judá estavam infiltrados pelo mal e blindados contra toda sorte e resistência dos justos a corrupção da justiça pode ter certeza disso irmãos a corrupção da justiça é o caos em qualquer nação a corrupção da justiça leva a nação ao desespero à decadência é o mergulho na desordem total e o ponto final das esperanças do justo mas finalmente nono e último lugar uma sociedade decadente é onde os tribunais estão mancomunados com os criminosos para roubarem o direito dos justos olha o finalzinho do verso 4 e a justiça é o que? torcida note que a justiça não é torta não a justiça não é torta a justiça é torcida sabe o que está escrito? sabe o que significa isso aqui? as sentenças ou as decisões dos tribunais eram dadas contrárias ao direito mas se a justiça era torcida era torcida por alguém os juízes estavam de mãos dadas com os opressores com os poderosos para os primeiros fracos leia a história de Israel o reino do norte e vocês verão que foi esse pecado que levou o reino do norte ao cativeiro assírio agora leia a história de Judá e vocês verão que foi este pecado que levou o reino de Judá para o cativeiro da Babilônia agora leia a história das nações e vocês verão que este é o pecado que leva a nação a decadência é por isso que nós estamos vivendo um momento tão dramático e tão decisivo na história do Brasil eu quero concluir com três aplicações breves e práticas primeiro preste bem atenção no que eu vou dizer aqui nenhum homem de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive eu vou repetir isso aqui nenhum homem de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive de vez em quando uma pessoa me diz assim o senhor tem que ficar fechado entre quatro paredes o senhor não pode exprimir sua opinião Abacuque era um profeta de Deus e ele denunciou o pecado da sua nação a igreja de Deus não pode se acovardar o pecado é pecado seja no coração seja na família seja na igreja seja nos tribunais seja nas cortes seja no palácio seja nas ruas ficar indiferente a isso é ser omisso e a omissão é um pecado grave aos olhos de Deus segundo o homem de Deus deve nutrir o mais alto interesse de levar os problemas de sua nação a Deus em oração Abacuque não foi um ativista social não Abacuque não foi um homem revolucionário do ponto de vista político não Abacuque entendeu que aquele peso que veio sobre ele deveria ser colocado diante de Deus em oração pense comigo irmãos se a igreja evangélica brasileira botasse cinco milhões de crentes lá em Brasília para falar nada só para ficar em silêncio e se ajoelhar diante do palácio e clamar a Deus essa evolução que isso produziria nós às vezes falamos apenas aos homens mas não falamos a Deus aqueles que veem os dramas nas ruas precisam colocar esses dramas diante do trono da graça de Deus porque só Deus pode intervir milagrosamente restauradoramente libertadoramente nessa nação como foi aconteceu na história de Judá finalmente finalmente o homem de Deus jamais deve perder a confiança em duas coisas primeiro que Deus está do lado da justiça mesmo quando a iniquidade parece triunfar segundo que Deus que Deus ouve suas orações mesmo quando ele demora em respondê-las ou parece indeferi-las vou repetir o homem de Deus jamais deve perder a confiança em duas coisas primeiro que Deus está do lado da justiça mesmo quando a iniquidade parece triunfar preste atenção nisso irmãos os ímpios os maus vão prevalecer algumas vezes até nos tribunais mas Deus continua do lado da justiça Deus não corrompe o seu caráter Deus não permite que os seus valores sejam distorcidos ou torcidos segundo Deus ouve suas minhas nossas orações mesmo quando Deus demora em respondê-las ou parece não atendê-las Deus ouve talvez agora Deus esteja em silêncio mas isso não significa que Deus não está ouvindo isso significa que Deus está trabalhando porque Deus trabalha no silêncio por isso nós temos esperança a nossa esperança está em Deus a saída para o Brasil está em Deus a saída para a nossa vida está em Deus a saída para a nossa família está em Deus o caos parece estar prevalecendo e parece que a desordem está crescendo mas quero dizer uma coisa para você Deus não perde o controle eu preciso dizer isso porque eu não sei se você vai voltar aqui segunda-feira que vem eu espero que você volte porque essa história precisa continuar a história de abacuque mas Deus tratou Deus tratou Deus tratou de Judá usando o remédio amargo quem não escuta a voz da graça receberá o chicote da disciplina pode ter certeza disso sabe o que acontece quando um povo vira as costas para Deus sabe o que Deus faz permite um governo mau para disciplinar o seu povo quando esse povo não se arrepende Deus pode trazer um povo mais amargo ainda para ser a vara da sua disciplina e quando esse povo que a vara da ira de Deus vem para disciplinar não entende que é Deus que está agindo Deus disciplina ele também e no meio deste caos que você diz meu Deus parece que está tudo desmoronando você precisa entender uma coisa o justo vive pela fé e quando você pensa que o cenário é cinzento demais e que o caos se estabeleceu você pode entrar na brecha e diz meu Deus aviva tua obra no decorrer dos anos porque a crise jamais colocou limites na ação de Deus é quando o homem chega ao fundo do poço é que muitas vezes Deus age poderosamente e realiza um grande milagre de reavivamento na vida do seu povo essa é a nossa esperança irmãos essa é a nossa convicção essa é a nossa fé palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes é que o 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 Obrigado.